A guerra entre Israel e Hamas completa hoje quatro meses e segue distante de um cessar-fogo. A contraproposta do grupo palestino para uma trégua foi rejeitada pelo primeiro-ministro israelense. Benjamin Netanyahu disse que vai prosseguir com os ataques até acabar com Hamas em Gaza. Ilusórios, foi assim que o premier de Israel classificou os termos apresentados pelo Hamas. Ele prometeu prosseguir com a guerra até alcançar a vitória absoluta. O grupo extremista apresentou um plano detalhado. Seriam 135 dias de trégua divididos em três fases. Todos os reféns seriam libertados em troca de centenas de palestinos presos e as forças israelenses se retirariam de Gaza. Foi uma resposta à proposta amarrada pelos Estados Unidos, Israel, Qatar e Egito. Para Benjamin Netanyahu, se render às exigências do Hamas não garante a libertação dos reféns. E seria um convite a outro massacre. Ele descartou qualquer acordo que deixe o Hamas no controle de Gaza. Netanyahu fez as declarações logo depois de receber o chefe da diplomacia dos Estados Unidos. Mas Antony Blinken disse em seguida que o cessar-fogo ainda é uma possibilidade e que a resposta do Hamas abriu espaço para o entendimento. O grupo extremista confirmou que vai enviar uma delegação ao Egito para continuar as negociações amanhã. Em uma coletiva, reféns israelenses que foram libertados fizeram um apelo a Netanyahu. Se continuar com a campanha militar, em breve não haverá mais reféns para libertar.